Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 68.100 dólares, Bitcoin em queda junto com o mercado cripto em meio a incertezas em relação a aprovação ou não dos ETFs de ETH. Hoje meu objetivo vai ser falar uma atualização completa para você do Bitcoin e do ETH e te falar qual a minha estratégia nesse dia que promete muita volatilidade. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, Investidores, antes de falar um pouquinho mais sobre os gráficos, eu quero falar um pouco sobre o que eu vou fazer de estratégia de investimento e de trading nesse momento. E aqui eu já vou para o ETH, que eu acho que é o mais importante. Afinal, o ETH é o que está em pauta hoje, a aprovação ou não do ETF. Nesse momento a gente tem uma probabilidade, deixa eu atualizar aqui, de 63%. Viu que estava 71%, diminuiu para 63%, ou seja, está rolando uma incerteza grande aqui nessa aprovação ou não. Eu sinceramente acredito que a gente vai ser aprovado, mas o mercado está diminuindo a probabilidade disso nas últimas horas, tá bom? E detalhe, o que a gente deve fazer no longo prazo com os nossos ETHs? Vocês sabem, eu sou um investidor de ETH, ETH é o segundo ativo que eu mais tenho na minha carteira de investimentos. E no longo prazo, cara, eu não faço absolutamente nada aqui. Eu não estou interessado em vender ETH abaixo dos 3.800 dólares, tá bom? A primeira zona que eu vou estar de olho para a venda de ETH no longo prazo, cara, é se a gente tiver muita euforia depois da aprovação desse ETF, seja agora, seja em alguns meses, próximo da máxima histórica, tá bom? Antes disso, cara, você não deve tomar decisão de longo prazo com base no que uma SEC incompetente vai fazer no curto prazo. Pelo amor de Deus, tá bom? Então não, não estou vendendo meus ETHs antes do evento e muito menos vou fazer trade com meus ETHs. Muitas pessoas perguntando, Ai, será que eu vendo todos meus ETHs antes e recompro se for aprovado? Será que eu shorto meus ETHs antes do evento para se cair ou ganhar dinheiro? Será que eu faço um long porque vai ser aprovado? Cara, você tem uma bola de cristal? Se você tiver uma bola de cristal e quiser operar notícia, tudo bem. Mas eu te garanto, eu nunca vi um trader consistente que opera notícias. Sabe por quê? Porque o mercado é muito bom em precificar essas notícias antes delas acontecerem. E mesmo que você acerte o lado, você possivelmente pode ser estopado e liquidado por causa da volatilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês, queridos. No ETH do Bitcoin, alguns meses atrás, quando era bem claro que a gente seria aprovado, muita gente estava nessa, tipo assim, ah não, eu vou shortar quando o ETH for aprovado. Mas você sabe o que aconteceu? O ETH foi aprovado, o Bitcoin estava mais ou menos nos 46, foi nos 49 e depois voltou a cair. Ou seja, ninguém que shortou, ganhou. A não ser que estava shortando sem noção nenhuma, sem colocar stop nenhum. E aí não foi trade, foi sorte. Estão me entendendo? Então, pensa comigo, caras. Não existe almoço grátis no mercado. Então não acha que você vai pegar a informação antes, vai fazer um long ou um short e vai dar certo. Porque normalmente não vai. Tá bom? Nunca vi um trader consistente que opera só notícia. Porque notícia, cara, não tem como você estimar as probabilidades. Ou se tem, o mercado já estima isso no preço aqui, olha só. Então você não tem vantagem competitiva. Você precisa, para ser trader, ter uma estratégia onde você tem uma vantagem competitiva em relação ao mercado. Notícias não são essas vantagens competitivas. A não ser que você tenha uma informação privilegiada. Aí são outros 500, beleza? Mas show de bola. Então, só para vocês entenderem. No longo prazo, cara, você quer vender a ETH nos 3.800? Eu não quero. No curto prazo, não pensa que você é o sabichão do mercado e vai operar notícia. Porque trader que opera notícia consistente não existe. Beleza? Então você vai dar sorte ou azar. Se você quiser ir para o cassino, cara. Tá cheio de gente que gosta do tigrinho aí, tá bom? Legal. Entendendo isso, vamos para a análise técnica de sentimento do Bitcoin. Beleza. Então, primeira coisa, análise técnica do Bitcoin aqui. A gente continua a nossa tendência de alta no longo prazo, né? A gente rompeu o padrão de continuação. Na verdade, o que a gente está fazendo nesse momento aqui... O que a gente está fazendo nesse momento aqui é um reteste do padrão, ok? A gente falou muito sobre essa região abaixo de 68, essa região de 67,500. É uma região onde a gente estava falando, a gente pensaria em fazer longs, tá bom? Então, é uma região onde eu estarei de olho para longs agora. Vou fechar alguns shorts num lucrinho, no 0x0, que quase foram estopados com essa alta do mercado. Então, eu acho que é uma zona para quem foi paciente olhar para longs. Pode ser no Bitcoin, pode ser no... Não é TH, tá um pouco esticado ainda. Pode ser no Bitcoin, pode ser em outras altcoins. Mas eu acho que você tem uma boa relação com o retorno aqui. Olhando a tendência dos nossos indicadores. Porém, meu amigo, 5 horas da tarde vai ter aprovação ou não da ETF. Então, não é um trade que eu particularmente vou fazer, tá bom? Na verdade, eu vou estudar bastante hoje com essa queda para ver se eu faço algum investimento de longo prazo antes da aprovação do ETF. Possivelmente, irei fazer, tá bom? Eu aviso para os membros, como você sabe, se você não é membro, ainda está dando mole. Ficou de bola? Então, se você quiser fazer um trade arriscado aqui no Bitcoin, eu só faria se eu não tivesse exposto o quanto eu quero estar. E se eu já não tivesse um long. Eu já estou num long do Bitcoin entre os 60 e 57 junto com os membros. Beleza? Show de bola. Estão entendendo isso? A análise técnica está muito bonita. A situação está ótima. A gente está retestando uma zona de muito volume, de topos anteriores. Então, pela análise técnica, tudo certo. Tá bom? Pela análise de sentimento, eu destaco para vocês que a situação também é boa. A gente, basicamente, tem o preço caindo aqui agora. E olha só a venda, cara. Lembra que eu falei com vocês que a gente teve algumas vendinhas, mas não tão grandes quanto as compras? Agora foi, né, cara? É incrível, cara. Sempre quando a gente tem muita compra, muita liquidação, cara, normalmente o preço vai para o outro lado para também ter muita venda, para também ter muita liquidação. Então, a gente teve, tá bom? Então, eu acho que a gente formou um fundo importante com queda no open interest, o que é algo positivo. Então, na minha visão aqui, a maior probabilidade é a gente estar fazendo uma correção natural do preço para continuar a tendência ideal, tá bom? Então, quem quiser entrar num long no Bitcoin, entendo os riscos da aprovação ou não. Mas dentro do escritório, inclusive, está rolando dois longs no Bitcoin, né? Um dos 60, 57 ali, outro dessa região próxima dos 68. Eu, particularmente, não estou nesse long de curto prazo, pelo menos não ainda. Quem sabe, se for um pouquinho mais abaixo ali, nos 67 eu não me interesse. Eu aviso para vocês dentro do live trading, beleza? Mas show de bola, caras. Então, eu acho que a situação é muito boa, tá? A situação é boa, bem tranquilo. A gente tem algumas ordens grandes abaixo aqui nesse momento, ó. 67, 700, 67, 400. Então, é um suporte importante, tá bom? Essa região até os 67. Aqui, olha só que interessante, caras. Colocaram ordens acima, né? Interessante isso aqui. Vamos dar uma olhada no curtíssimo prazo. Tem uma baleia manipulando o mercado para baixo. Tá impressionante, caras. Olha só. Muita ordens no 68. 500, 500. Muitos 500 bitcoins aqui. Até o 68, 500. Ou seja, cara, tem uma baleia manipulando o mercado para baixo na cara dura aqui. Beleza? Então, quando aparece ordens, assim, muito próximas aos preços, você sabe que tem instituição tentando fazer o negócio cair, hein? Então, eu vou dizer aqui que tá neutro agora. Tá meio neutro e, sinceramente, não cheirou muito bem essas ordens acima, não. Mas, como eu disse pra vocês, vai depender muito aí da notícia. E a gente vai ficar de olho aí pra oportunidades de longs nessa região que a gente tá brigando agora, abaixo do 68. Tá bom? Pra finalizar, vamos falar do ETH, caras. O ETH tá forte pra cacete, né? O ETH tá acima dos 3,800. Tá subindo. É uma das poucas coisas que tá subindo hoje. Quando a gente pega o ETH, a dominância do ETH, ela tá simplesmente voando, né, caras. Ela tava ali em 15%. Ela tá em 18%. Então, a gente tá vendo o ETH ganhar muita dominância, caras. O que, obviamente, eu acho que é algo natural, já que a maioria do mercado acredita que a gente vai ter essa aprovação. Tá? Então, muita atenção, caras. Talvez a gente veja um ETH caminhando meio sozinho num primeiro momento. Tá bom? Mas, a gente fica de olho aí. Legal. Falando sobre o sentimento, análise técnica do ETH, tá legal, caras. Mas tá muito esticado. Então, não tem como a gente pensar num long daqui, tá bom? E aquela coisa, cara. Eu só acho que a gente vai ter um long aqui se for reaprovado. Porque se for aprovado, eu imagino que a gente continue subindo. Tá bom? Então, é por isso que quando a gente fala com vocês de investimento, a gente investe quando está na queda, cara. A gente comprou o ETH aqui. A gente fez position trade de ETH aqui. A gente fez acumulações de ETH nessas quedas. Eu não vou querer comprar aqui, cara. Eu não vou. Saca? Eu não vou vender também. Tá? Beleza. Eu não vou vender. Mas comprar aqui, cara. Eu me recuso. Por quê? Porque eu considero um erro muito grande quem não comprou nessa retração. É claro que cada um tem a sua estratégia e tal. Mas a gente falou por muito tempo sobre essa oportunidade. Então, do nada adianta você cometer um erro não comprando aqui. E depois cometer outro comprando esticado antes de uma decisão que pode fazer tudo isso aqui voltar. Então, segura a onda, cara. Pensa. Por que eu não comprei aqui? Fiquei com medo dos caras gritando apocalipse. Eu não tinha uma estratégia clara para comprar. A próxima vez, tem uma estratégia clara para comprar. Tá bom? Esse é o único momento. A única chance que eu vejo de comprar ETH agora é se voltar nos 3.400 dólares com esse disclaimer gigantesco de que se for reaprovado o ETF, a gente pode ter problemas. Beleza, caras? Mas, assim, e sinceramente, eu continuo acreditando aqui que a maior probabilidade, mesmo que esse ETF seja reaprovado, caras, é a gente não perder esses fundos. Tá bom? Claro que a gente vai ter que ver o que vai acontecer na hora, mas como está bem legal aqui o sentimento, a gente teve um aumento grande de open-in, a gente rompeu aqui, está tudo bonito, caras. Eu imagino que a gente vai conseguir continuar subindo no ETH. Beleza? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, a gente também teve muita compra, a maior compra da história, como eu falei com vocês. A gente teve umas vendas grandes agora, as maiores vendas em algumas semanas aqui, né? Então, talvez era necessário a gente ter esse tipo de venda antes pra turma ficar desesperada, né? Lembra, mais ou menos hoje é as 5 horas que a gente deve ter essa aprovação ou reprovação. Eu acredito que a gente vai ser aprovado, tá? Mas é aquela coisa, como eu disse pra vocês, o mercado tá tenso, ninguém sabe se vai ser aprovado ou não, então não dá um de sabichão. Vai tentar operar isso, não pode dar certo, por sorte. Se você continuar assim, uma hora vai dar errado por azar, cara. Então, não faz isso não, beleza? Pra finalizar, S&P 500, caras. S&P 500 tava na máxima histórica, deu uma recuada. Assim como a Nasdaq tá na máxima histórica agora, NVIDIA voando, né? Então, NVIDIA na máxima histórica, 1.043 dólares. Puta que pariu, que maravilha. Estamos felizes da vida, a gente tem ações da NVIDIA, né? Desde a queda de 2022 ali. Então, faz muito tempo que a gente tem ações da NVIDIA numa alta, assim. É claro que o nosso preço médio não tá aqui, eu acho que tá por aqui, assim. Mas, do fundo aqui, a gente tem uma alta de praticamente 1000%, né? Eu acho muito importante, quem tá no programa de membros, também se atentar às nossas ações, tá bom? É claro que as ações são muito arriscadas. Mas são ações que têm potencial de subir 100%, 200%, 300%, 500%, 1000%, né? Então, eu acho que é uma boa maneira também de diversificar. Quando todo mundo começar a ficar rico com criptomoedas, você tirar um pouco do mercado cripto, investir em algumas ações e tal. É claro que isso não é pra você comprar NVIDIA agora, né? Mas se tiver uma retração, a gente vai estar de olho pra compra. Show de bola? E lembrando que a gente investe em nove empresas, todas ligadas a Bitcoin, blockchain, tecnologia. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Se você quer conhecer o programa de membros, cara, eu vou liberar aqui o último dia, caras. Porque tem muita gente pedindo. O último dia pra vocês pegarem aí 15 dias gratuitos dentro da nossa parceria com a Bybit, tá bom? É um formulário onde você vai criar sua conta na Bybit ou transferir sua identidade. Super simples, em 5 minutos você faz. Você deposita ali 100 dólares e você vai ganhar 15 dias no programa de membros, 15 dias no live trading, 15 dias de graça, tá bom, galera? Então eu fortemente recomendo. É o último dia que a gente vai colocar esse programa aí por algumas semanas, tá bom? Então aproveitem. Um forte abraço. Eu vou deixar o primeiro link na descrição. E a gente se vê aí. Querem uma live às 5 horas da tarde? Então a gente pensa, se a gente faz uma live assim, se tiver muito quórum aqui, ou então um vídeo mais ou menos ali depois da aprovação ou reprovação. Beleza, galera? Um forte abraço e a gente se vê agora de tarde. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto